O Evangelho nos diz que um amigo de Jesus, Lázaro, irmão de Marta e Maria, estava doente. Suas irmãs mandam um recado para Jesus. E Jesus diz aos seus discípulos, esta doença é para a glória de Deus. E ele demora, ao invés de ir imediatamente como ele fez em algumas curas, mas, principalmente porque era um amigo seu, ele demora. E quando ele chega na casa de Lázaro, ele havia morrido. Quantas vezes nós também vamos a Jesus, levando a nossa doença ou de parentes e amigos, e parece que ele está demorando a nos atender. É por isso que hoje nós temos que aprender o que é que aconteceu neste Evangelho. Dois milagres maravilhosos. O primeiro milagre, nas irmãs de Lázaro, Marta e Maria. Marta, como sempre, agitada, representando a maioria de nós. Se tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Veja, nós dizemos, se Jesus tivesse me atendido, isto não teria acontecido. Porém, Jesus diz aqui em João, no capítulo 11, versículos 25 e 26. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. E ele termina com uma pergunta, crês nisso? O primeiro milagre foi despertar a fé. Para que Marta e Maria acreditassem. Se eu confio em Jesus, eu estou seguro. Se você puder, vamos pedir este primeiro milagre. Coloque a mão no seu peito. E eu agora, peço a Jesus principalmente, por você, que traz no coração a dor da doença pessoal, ou da doença de um familiar ou amigo, ou até o sofrimento da morte de um ente querido. Jesus, que o Espírito Santo agora entre nestas feridas para trazer a esperança e a paz. creia. O primeiro milagre está sendo dado a você. O segundo milagre. Jesus vai diante do túmulo. E agora, Jesus está diante de você. Diante desta situação de morte dos seus problemas. E Jesus diz aqui em João 11, 43. Lázaro, vem para fora. Coloque o seu nome. E escute Jesus dizendo vem para fora do teu problema. E creia. Jesus está dizendo que eu estou te abençoando. Amém. Eu tenho a certeza você está abençoado. Tchau, tchau.